Hoje, dia de finados, para muitas pessoas é um momento de relembrar e homenagear os entes queridos, que já não estão mais em nosso meio. Antes mesmo de se estabelecer o dia de finados, cristãos do século II rezavam pelos falecidos. Em visita aos tômulos dos mártires, realizavam orações pelos quais já haviam morrido. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém lembrava. Mas essa tradição não deve ser sinônimo de tristeza, mas sim de esperança e alegria. O ciclo da vida na Terra foi completado. O dia de finados é um dia muito interessante para nós, cristãos católicos. Ao contrário do que muitos pensam, muitos às vezes pensam que é um dia de tristeza, um dia de, vamos dizer assim, de voltar todo aquele choro do velório. Mas pelo contrário, é um dia de alegria, pensando aí na eternidade com Deus. Então a primeira recordação que o dia de finados vem trazer para nós é da brevidade da nossa vida. Então é um dia para se fazer, para levar o cristão a pensar nessa brevidade, que a nossa vida é muito breve, e pensar no valor da vida. Qual o valor que eu estou dando para a minha vida? Qual o valor que eu estou dando para os que convivem comigo? E de mostrar para cada um de nós que ainda há tempo para fazer alguma coisa. E de pensar que essa passagem não pode ser no desespero. Porque muitos pensam que aí é entrar no desespero, que é, vamos dizer assim, é ter o sentimento daquele que está passando dessa vida para a outra. E nos mostrar que nós fazemos sim parte da eternidade, mas não nesse mundo. Porque muitos querem viver a eternidade neste mundo. A nossa eternidade vai ser plena em Deus. Então, sobretudo, é para isso. Para nos mostrar a alegria daqueles que já estão em Deus, participando da sua eternidade. E mostrar essa brevidade da nossa vida. E pensando nessa brevidade, o que eu devo melhorar então? Aquilo que eu devo melhorar na minha conduta, para de fato me preparar bem para esse momento que pode chegar aí a qualquer instante. A saudade dos que se foram existe. Foram pessoas marcantes em algum momento das nossas vidas. Mas junto com esse sentimento, devemos realizar uma reflexão particular de como estamos aproveitando nossa passagem. Aos que já partiram, flores, orações e lágrimas são depositadas nos túmulos, em honra ao caminho que trilhou na Terra. Ali é a bênção do túmulo. Lembrando que da Terra nós viemos e para a Terra voltaremos. Esse nosso corpo mortal, um dia então, repousando na Terra, ele se torna também adubo, se torna pó. Então, por isso, a bênção daquele lugar específico, a bênção do túmulo, onde nós sepultamos os nossos entes queridos, traz aí esse simbolismo. No final da missa, o padre então vai e asperge ali os túmulos, no nosso caso aqui no cemitério velho e também na Igreja do Rosário, aqui sempre quando tem a missa na matriz, no dia de finados pela manhã, após a missa, nós fazemos uma procissão até o cemitério, onde também é aspergido ali os túmulos, em sinal de respeito aos que já faleceram e para dizer que ali é um lugar santo, onde foram depositados os restos mortais dos nossos entes queridos. Venha viver melhor transformando o seu sorriso com conforto e segurança. Faça implantes dentários com o especialista Dr. Rosélio Borges, 3731 1540. Divertido! Playground em Araçuaí. Espaço completo e climatizado para aluguel de festas e reuniões. Contato pelo WhatsApp 99976 3242. Vixe, minha sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere! No Papaléguas você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731 1253. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, rua Dom Serafim 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnete, você é feliz de verdade. Todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Ruasório Colares, 217. Bloco 015, 1,60. 020, 1,70. Laje Isopor, R$ 28,00. Lajota, R$ 25,00. Canaleta, R$ 1,20. Cimento Cauê, R$ 22,00. Trabalhamos com retroescavadeira. Mix pré-moldados. Da base ao acabamento. 3731-2339. Croaçã, focácia, pão de sal, rosquinha de coco, bolo confeitado. Padaria Gabriela. 3731-3343. www.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.com.bradegmail.b心